Quase que aconteceu isso. Se fosse mais forte, a gente ia sair mal. Tchau, tchau. Nossa, o que é isso? Broda, onde eu tô? Que lugar é esse? Que loucura, eu tô num barco. E aí, cabelinho? Porra, eu tô zoando, broda. Tô todo mundo esperando ali fora, tá te amarrando aqui, broda. Vamos nessa? Que isso? Caraca, o que que tá acontecendo ali fora? Não é possível. Bora, cabelo! Bora, cara! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos criar! Mas eu andei muito! Eu não sei como é que eu fico aqui! Eu tava ali, passando, passando... E o bagulho não acabou, eu passando, passando... E a parada de tudo, daqui a pouco foi uma angústia pra lá... Não queria nem sair, eu só queria ficar lá dentro... Eu vou lá né!! Ele vai lá, eu quero lá... Foi velho, foi velho brada! Foi velho! Foi velho! Foi velho, não foi camarada! Foi velho! Foi velho! Se um vence... Olho no lance! Olho no lance! É um nome, é um nome, é um nome Resena, 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 resena O seu tubo não cria, não é possível Olha, filma, filma Olha lá como que fez isso Deu tilt na cabeça Ai, quis ser desleixado agora Não Filma ele Caralho, o que que tem a dizer, o que que tem Filmeiro Caralho Camarão Pensou, caralho, to a fim de comer o croissant Fala Fala Mara Ai, Luiz Vamos dar ali, bró Vai, 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 vai AAAAAAAH! HA 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 HA! Tchau. A viagem começou De baile pra padangue E no porto veio força de vintangue Primeiro surf foi clássico em lances left Tivemos que tirar todas as pranchinhas do rec Depois partimos pro fim de tarde Em hollow tree teve muito tubo e a dezena do luiz A vibe de noite foi um barbecue de pantai Rolou e expedindo carne chicken satai Acordando no outro dia fomos para The Rex Depois rolou rock, samba, rap e reg Mas pesada e as pranchinhas já quebrada Se liga meu parceiro que aqui a bancada é rasa Mas de tandas me deixou uma cicatriz Levei cinco pontos e fumei um pack de giz Passando aceleradão nos cilindros Ouvindo até a baforada dentro dos ouvidos A galera alimentando os papa merda Cuidado que aqui a raça é suja cueca Apelido veio como mato Teve capivoro, tripa, manutilápia Todo dia após o surf era gudam Cerveja bintangue e rolezinho com stemã Beve até pesca sub de garopa A viagem inteira só com três leva de roupa Com pouco suel fomos pra Ombac e Goiã Lucas special, porcaria e suquinho de maçã Atum, green job, pra sashimi Camaras na missão e o peixinho veio for free Detinha de nego foi pro jarrão Backside do cabelo veio como boladão Pra se expressar nós chamava o garudão Coquinho, vinha de dingue, jacob e entangue na mão Rolezinho e parada em tapejar Essa foi a missão dada só pro churras rolar Condoc Bessar e cabeça de coral Pulavam do barco e o vento já virou marau Suel Embarger World pra galera se soltar Antes de uma flat pra galera espancar Um salve a todos pra tripulação Viagem com os cria que ficaram amarradão E é assim a vida nós vai levando Espera mais um pouco ano que vem nós tá voltando E3 É isso Irado, adoro! Ficou boa? Então é isso. Vamos criar!